Hoje a gente vai fazer uma sobremesa e eu vou começando aqui com a minha calda de açúcar, que eu tenho 300 gramas de açúcar, coloquei na panela e vou colocar em fogo baixo para desmanchar, para a gente fazer uma calda. E o nosso açúcar já começou a desmanchar, pessoal, é só deixar essas pelotinhas aqui e desmanchar, depois eu venho com 150 ml de água quente, para facilitar na hora de desmanchar, porque quando a gente coloca água fria, demora mais, então eu gosto de colocar água quente. Vai sempre mexendo, é para quem nunca fez calda de açúcar, tá gente? Porque tem pessoas que não sabem fazer e aí sempre vai mexendo em fogo baixo para não queimar, porque se queimar fica com gosto amargo a calda de açúcar. Coloquei aqui o nosso 150 ml de água quente, né? Coloquei quente e agora a gente vai deixar desmanchar a calda de açúcar. E olha só, pessoal, a nossa calda está pronta, agora a gente vem para a segunda parte da nossa receita. Aqui eu tenho três bananas nanica, mas você pode usar a banana que você desejar que você tiver. Eu vou descascar essas bananas e cortar elas em rodelinha para a gente colocar dentro da nossa calda de açúcar. cortei aqui as minhas bananas, só lembrando que as minhas bananas não estão muito maduras. É muito maduras e ela vai desmanchar, principalmente a banana nanica, porque ela é bem fácil de desmanchar. Coloquei aqui as minhas bananas na calda de açúcar, vou deixar cozinhar por uns três minutinhos. Começar a ferver, eu conto três minutinhos, aí eu desligo o fogo para ela não cozinhar demais. Vê que eu não cortei a banana muito fininha, nem muito fina, nem muito grossa demais, que é para não desmanchar. E para fazer o nosso creme, vamos colocar aqui duas caixas de creme de leite na nossa panela. Uma caixa de leite condensado. Coloquei o leite condensado, agora eu venho com duas colheres de amido de milho. Três colheres de leite em pó bem cheia. E vamos levar para o fogo para fazer o nosso creme. Se você quiser colocar chocolate branco, pode colocar. Antes de levar para o fogo, a gente dá uma boa mexidinha aqui para desmanchar todos os ingredientes, para não criar pelotinha. O creme começou a ferver, conta três minutinhos, aí tá pronto. Olha só, começou a ferver, quando começar a desgrudar assim, ó. Começar a ferver três minutinhos, tá pronto. Em uma travessa eu coloco o creme, pode ser quente mesmo, sem problema. Assim que você tirar do fogo, pode colocar na travessa. E depois eu venho espalhando com a colher, para depois a gente jogar a calda por cima. E agora, pessoal, a gente vai colocar aqui a nossa calda de banana em cima do nosso creme. A hard speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. E a nossa sobremesa já tá bem gelada, deixei por uma hora na geladeira, pessoal. E agora eu vou tirar um pouco aqui, para me experimentar como ficou. Gente, olha isso, como fica maravilhosa essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, compartilhe e faça na casa de vocês também. Vocês já fizeram essa receita? Gente, fica maravilhosa. Muito fácil de fazer. A única parte chata de fazer dessa receita é a calda, porque eu não gosto de fazer calda de açúcar. Tenho medo de errar e estragar, sabe? Mas o resto é de boa. E olha só, gente, fica bem consistente o creme. Vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Uma ótima opção é de sobremesa, final de semana, almoço em família. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilhe e segue a gente para mais receita. Compartilhe com amigos e família. E até o próximo vídeo. E essa receita dá para fazer uma ótima montagem também em taças de vidro, pessoal. Fica maravilhosa também. Pessoal, e essa sobremesa ficou uma delícia. Todos aqui em casa amaram a receita. E eu amei também. Façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito.